Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, piotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Gears of War 4 aqui no nosso canal, pessoal. Eu estou muito feliz, como já falei para vocês nos dois vídeos primários, que jogar esse game era algo que eu queria muito, não tinha condições. Agora estou jogando, estou adorando. E por mais que a maioria da galera aqui do canal nem esteja assistindo, eu estou feliz de estar trazendo aqui para vocês. Feliz de estar jogando e compartilhando com vocês essa experiência, pessoal. Espero que os que estão acompanhando, espero que estejam gostando. E comentem, né? Comentem, deixe seu like, ajude a fortalecer o nosso trabalho. Que, meu, o like, ele é monstruoso. O poder dele é monstruoso. E quando você deixa um like num vídeo que geralmente não é o nicho do canal, cara, ajuda demais. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos gostando. Se inscreva, fica aqui com a gente. É um prazer ter você aqui também. Lembrando que abaixo você tem o botão Seja Membro, ajude na linha de frente e ganhe alguns benefícios exclusivos, beleza? Vamos lá, continuando exatamente do ponto que paramos no último vídeo. Vem comigo. Ato 4, a grande fuga. Vamos lá. O James já pegou uma motona, né? Tô ansioso pra ver, velho. Puta merda. Que foda. O plano de boca já era. Ainda estão atrás de nós. Sim, James. Eu percebi. Continua dirigindo. Mas que porra foi essa? A Jean já tá exagerando. Chamou ela de vulture. Segue, se não acha. James, olha as bombas incendiárias. Caraca, mano. Caraca, olha aí esse bicho. Que doido. Meu, muito louco. Muito louco. Muito louco. Logo adiante, libera o caminho. Ah, é o que estamos indo. Boa, dá pra atirar, velho. Muito rival. O sítio histórico? Não tem nada lá. Não é o que está lá. É o que está por baixo. Segura. James, cuidado. Essa moto é uma antiguidade. Peraí, você tá preocupado com a moto? Cara, que da hora, mano. Ei, a bomba já voltou. Impressionante, impressionante, impressionante. Cuidado, querem nos incendiar. Espera, não enxergo nada. Caraca, caraca. A esquerda, a gente despista eles das árvores. E, James, cuidado com as árvores. O que acha que estou fazendo? Eita, pega. Apareceu um robô ali, vocês viram? Cuidado. Sai, moleque. Sai, sai, sai. Nossa, 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 nossa. Ah, isso não é bom. Tá comenta firme aí. Aqui vamos nós. Isso não vai aguentar aterrissagem como aquela. Foda-se a moto. Eu não vou aguentar outra aterrissagem como aquela. Vai, que foda. Mais bombas incendiárias. Cuidado. Ai. Ah, merda. Cuidado. Destrua a Kestrel. Os motores! Nossa, que legal, velho. Que legal. Ai. Opa, opa. Ai, caramba. Opa. Ae. Corra, mano. Contra, bomba de ampla montanha. Ah, só pode ser brincadeira. Já chega, cansei dessa merda. Temos que botar aquela coisa no chão, destruam os motores. Opa, já com nós. Cuidado, mandem-se de áreas. Ai, ai. Cara, tenho que prestar atenção em tudo, velho. Beleza. Derruba ela agora! Beleza. Não terminamos, atire nos canhões. Caroca, mano. Nossa, velho. Que louco. Que louco. Vamos, pai. Derruba aquela Voltia. Nos motores! Boa. O núcleo do motor está exposto. Essa é a nossa chance. Cápsulas! Caramba, mano. Caramba, caramba. Nossa, eu estou morrendo. Núcleo exposto, atire! Ah, é, mano. Aí, mano. Segurem-se! Ai, merda! Cara, impressionante. Impressionante, impressionante. Irado pra caramba, meu. Porra! Então... Quase menos. Mas... Seguimos a pé daqui. Acha que o Swarm se enfiaram naquele forte? O quê? O Swarm? É assim que chamamos eles. Swarm, é? Tá bom. Não, eu não acho. Temos que passar por aquele forte pra chegar a mina de Osmo abandonada do outro lado. Bom, é... Por quê? Porque a CGO jogou alguns milhares de corpos de locustes lá dentro da guerra. Se seus Swarm estiverem com os grubes, vamos descobrir isso lá. Agora vamos. Uou! Marcos, esse cemitério de locustes, você esteve lá? Uma vez, há 25 anos, a mãe do James e eu descemos para supervisionar o descarte. Mas daí os corpos dos grubes estavam cobertos por aquela merda cristalizada. Indestrutível, por assim dizer. Então eles selaram os grubes e foram embora. Cara, a voz do Marco tá muito boa, né, meu? Ainda não sei. Essa é uma das vantagens de ser velho. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. O vento tá forte. Tá bom, mas ainda não há nada pra se preocupar. Fiquem atentos. Espera. O que foi isso? Com certeza, vamos descobrir. Não parecia bem um animal. Nunca disse que sim. É bem assim que se pega a desinteria. Vamos supor isso. Mano, que foda. Opa. Caramba, que isso, velho. Caramba, que isso, velho. Pessoal, tempestade de vento vindo pra cá. Vamos, foco. Caraca. Puta merda. Ah, fala sério. Ah, fala sério. Vai, vai. Não pare, continue. O abrigo é logo ali. Caramba, meu. Por aqui. Ei, pega do outro lado. Vamos, entra. Com vocês, tudo é diversão, hein? Não, ultimamente não. Estaremos seguros aqui até que a tempestade de vento passe. O que é aquilo? Não faço ideia. Vamos ver até onde nos leva. Ah, está brilhando. Que bizarro. Ah, por aqui. O que é isso? Estão bem? Ah, sim. Mas eu estou por perto dessa merda. Bom, você está brilhando agora. Veja pelo lado bom. Vamos lá. O que é que tenha saído daquela coisa veio por aqui. Ah, sim. 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 Nossa, velho. Ah, caramba, isso é nojento. Os desaparecidos da Jean. Acho que os encontramos. Estão nos usando para algo. Se isso é o que acontece com as pessoas que eles levam... Ah, não, mãe. Ei, 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 calma. Vamos resgatá-la, tá bom? Precisamos achar aquela mina. Vamos. Ai, caramba. Vai dar, mãe. O que é aquilo, velho? Aquela coisa está nos seguindo desde que chegamos aqui. Vou dar um jeito nela. Quê? Como? Ah, tá. Bom plano. Quando ele saltar, devem atirar. Entendido? Tá bom. Caramba, meu. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Caralho! Caralho! Corre! Puta merda! 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 Caralho! Marcos nos ajudaria a acabar com essas coisas. Resgataria minha mãe. E agora o que a gente faz? Aquela coisa, eu não acredito. Ela engoliu ele inteiro! Tá legal, parem! Eles o levaram. Mas ele não tá morto. Estão raptando pessoas. E as usando. Já sabemos que o processo leva algum tempo. Então agora vamos atrás do meu pai. Precisamos dele. E se não conseguirmos resgatá-lo? Então... Estaremos por conta própria. Porra! Tá bom. Então qual é o plano? Vamos pra onde o estão levando. E pra onde é? Pro mesmo lugar que ele tava nos levando. Aquele cemitério no Ocústia. Bora lá, né? Vamos andar fora daqui e localizar aquele que levou o pai. Não posso deixar elas irem pro lixo. Pessoal, por aqui. Acho que estão entrando cada vez mais no Forte. E nós também. Vem! Oh! Caramba! Mais um daqueles casulos! Que isso? É isso, cara! Tá pega! Saluto! Segura ele! Bora! Caraca! Mas o que são aquelas coisas, afinal? Caraca! Rápido pra porra! É isso que é! Mano! Inimigo chegando! Eles continuam se esquivando! Sai de mim! Esquerda! 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 Tô vendo ele! Quer um conselho? Não importa mais nos casulos! Caramba! É! Ai! Estão por toda parte! É muito rápido! Fazer um barulho igual ao de mico, né? Macaco! Como é isso? Toma! Eu acredito nessa! É monstro raptando pessoas, coisas que saem de casulos! É! E eu não faço ideia do que está acontecendo! Que bom que não sou a única! Merda! Oh! Estão bem? Acho que sim, mas tem um monte dessa merda aqui embaixo! Dá pra subir de novo? Não! Desçam aí! Mas olhem só isso! Ah cara! Você não tava de zoeira! Temos que sair daqui! Então os casulos! São incubadoras! Estamos em... E eles saem! Precisamos encontrar meu pai! O quanto antes! Ótimo! Agora tem meleca de porta! Acho que entrou um pouco na minha boca! E o rosto! Como será o rosto? Como será o rosto? Provavelmente é ruim, né? Porque o cheiro é ruim! Ah! Mas pera! O que foi aquilo? Ali! É aquele! Vamos! Atrás dele! Ah não! Mais desses malditos! Puta! Tô sem arma! Porra mano! Acabou? Acabou! É isso? Estamos seguros? É, acho que sim! Ah não! Puta merda! Sai! 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 Cuidado em você! Aê! Certo! Tudo limpo! Vamos! Por aqui! Ai! 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 Acho que vamos ter que atualizar... Ah, me ajuda aqui com essa coisa. Então a gente segue esse... Esse Snatcher. E depois? Daí a gente encontra meu pai, a Reyna e todos os outros que foram capturados. Tá bom. Mas e se ele quiser ser seguido? Então tá cometendo um grande erro. Tem uma bolha de meleca lá em cima. E o que há dentro? Não. Vou pegar não. Deve ser o rádio do meu pai. Vamos, ele deve estar perto. Ali! Está indo para o Terminal Ferre. Vamos! Ali! Você descia aquela merda? Ha, claro. Droga, são muitos! Pô, eles estão entrando em mim, velho. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Atirem aí também, pratos. Ah, estão por toda parte. Eu acho que já era, né? Mano, o barulho ainda está. Já era nada. Ah lá. Eles são muito rápidos. Rápido e fuso da vida. Vai devagar agora. Vai! Ok. Melhor forte na próxima vez. Eles não param de vir. Caraca! Pronto, terminamos. Agora vamos para o Terminal Ferre. Então, de quem era esse forte? Da CGO? A CGO usava ele como hospital de campanha. O forte, na verdade, é de bem antes da CGO, tipo, dos tempos de reis e feiticeiros. Feiticeiros, estou tentando ilustrar melhor o contexto histórico aqui. Colecionaram? Tem que ir. E aí A CGO dos tempos de reis efeitos. They're atingir. They're atingir. Vamos ver o que isso faz. Que porra é isso? Né? Eita bexiga! Cê tá maluco? Meu amigo! Morra! E fala ainda! Mas o que houve aqui? Acho que aprimorou! Dá pra desaprimorar? A merda! Ah, vocês viram? É bem como eu imaginava. Aquele buraco é igual aos outros jogos. Jogando granada eles fecham. Caraca, mano! Filho da mãe! Já é! Ok! Acabamos com eles! Eu não gosto desses caras! Ai, quem gosta? Por acaso eu saio de um buraco de emergência? Peguei! Ei, pessoal! Venham aqui! O que é isso? Não é um buraco de emergência. Parece um tipo de ninho. Caramba! 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 Cês viram ali? Um ajudou o outro! Caramba! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, Fê Bagunça Boa E aí E aí Estão dando a volta Cuidado Meu Deus Meu Deus E aí 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 No e aí E aí E aí E aí Jogando granada de fragmentação! Boa! Ah, puxona! Porra, aqui! Pronto! Podemos ir! A definição nova ou antiga? Venha, vamos pro terminal férreo! Agora sim! Precisamos entrar antes que esse tempo piore. Meu, e tem gente que não gosta de Gears of War, cara! É impossível não gostar, cara! Puta merda! É impossível! O jogo é perfeito, cara! O jogo é perfeito! Lá está ele de novo! O rádio do Marcos! Então está por aqui! Vamos! Ali! Caça fácil! Merda! Que isso, bicho? Tá pega! Caraca! Você é um cara grandão! Calma! Caraca! Que que é isso? Ah, agora ferro! Nossa, 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 nossa! Cuidado com os espinhos! Morre desgraça! Onde é esse? Cara, ia dar uma melhor hora pra isso! Como mais? Mais dois deles! Ah, está brincando! Vai! 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 Cira isso de mim! Mãe, isso não morre Morre Porra, velho Morreu Morreu Porra, afinal, um bicho, mano Como se Snatcher não fosse o suficiente, agora temos esses Bouncers pra nos preocupar Que isso? Bouncers Cara, que bicho cracudo, meu Quanto mais esperarmos, mais difícil vai ser rastrear aquela coisa Então tá, vamos ver até onde isso nos leva Nunca vou me acostumar com isso Ok, lá vai A merda O bonde tá aqui Bom, enquanto estiver funcionando estaremos seguros Pronto, pelo menos o bonde ainda está nos trilhos Tratado de sacanagem É sério O contrapeso tá arrastando Vai, eu cuido disso Aí, você tá bem? Sim Não Sinto muito por ter metido seu pai nessa Se eu soubesse que isso iria... Não, Kate Se eu soubesse que salvar minha mãe levaria você a talvez perder Ei Não perdemos ninguém ainda Não dá pra essa coisa ir mais rápido? Não, com o contrapeso arrastando Contrapeso, é? Não, não, não Eita Caramba Bom, essa foi a primeira e última vez que eu ando em um funicular Funicul... Funicular O quê? Só uma palavra Melhor encontrar... Marcos disse que o cemitério dos locustes era dentro de uma mina, não é? Mas estamos seguindo Snatchers até um museu Como assim? Estou aberto a sugestões se alguém tiver um plano melhor Não Na verdade, não E a gente continua seguindo ele Ah, eu odeio isso Vamos lá fora Suar Ok, vamos lá Lançando granada de fragmentação Tem o destruído Tem mais, será? Granada de fragmentação Boa Vai explodir Vou ver se tem outro ninho Não tem não Que merda Que merda Agora precisamos continuar subindo e seguindo os rastros do Snatchers Beleza Snatchers É perto dos alojamentos antigos Deve estar indo para o lugar mais alto A torre do Forte Então é pra lá que nós vamos Vou repetir Achei que estávamos procurando uma mina Ah, merda Mas que inferno Mais juves Achei que estávamos procurando uma mina Achei que estávamos procurando uma mina Cabe Achei que estávamos procurando uma mina E já vai se fechar Lançando granada de fragmentação Tem o destruído Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Achei que estávamos procurando uma mina Achei que estávamos procurando uma mina Achei que estávamos procurando uma mina Olha, mano Tanto que eu tive que me afastar A boa notícia é que enquanto estivemos encontrando o suami Estaremos no caminho certo Vamos por dentro desses alojamentos Não Viu aquilo? Lá em cima? Achei que estávamos procurando uma mina 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 Achei que estávamos procurando uma saída Achei que estávamos procurando uma mina Nossa, pega neles. Aceita um pouquinho. Vamos lá, mano. Vai. Ae. Alvo eliminado. Boa. Boa, galera. Boa. Ainda não terminou. É um bom mesmo. Tô ferindo! Tadá, tô vendo você! Foi o último! Quanto falta até a torre? Não tenho certeza, vamos olhar o museu antes. Vamos torcer para que a entrada de Pouncer seja proibida. Caso contrário, tem sempre a caixa de sugestões. Ah não, meu amigo, vou mandar uma carta cheia de palavras fortes para a administração. Ah, mano! Caramba, velho! Uma torreta! Caramba! Enfrente! Não deixe aquela torreta nos prender! Enfrente! 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 Por aí, se lavar, do seu cara! Ainda restam alguns! Alguém, Juve! Peguei o Juve! Boca água, senta! Bora! Boa! Isso aí, guys! Cara, um museu, velho! Temos mais suor de atacando! Usem o que puderem! Vamos, Deus! Cadê, mano? Cadê? Tem que deixar esclavatar! Pronto! Pronto pra matar! Pronto! Pronto, seuzinho! Beleza! Tem que ir pro... Uh! Super aqueceu! Tem que ir pro... Característica! Característica! Beleza! Boa! 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 Cuidado! Vem cá, vem cá! Obrigado, garoto Boa Boa Dá droga, atrás de nós Me ajude Pega Caramba Caramba Que droga Caramba 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 Boa, Kate! Boa, Rafaelio! Concordo. Boa, Kate! Famílias. Isso foi bem antes de nós nascermos. É, mas a CGO abandonou esses lugares. Prendeu todos atrás de muros. Bom, nem todo mundo. Lembrem-se de uma coisa. Meu pai, Rayna, Oscar e até a Dina... Eles passaram pelo inferno juntos. Lugares assim evocam essas memórias pra eles. É, e agora passamos pelo inferno nesses lugares também. Né? Vamos lá. Isso parece legal. Lá está a torre. Vamos entrar. Pessoal, outro ninho! Cheguei! Oh, isso é louco! Porra, meu! Vamos lá. Sem chance. Arma horrível. Arma horrível. Peguei você! Você tá fora! Vira a água pro outro lado! Vem aí! Nogue essa guia! Vem! Esse aqui é o cara! Fiquei tudo! Tchau! 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 Sobrando planadas de transmetação! Destruindo os gols! Volta para o seu buraco! Aê, sabe como baixar a ponte levadiça? Peguei! Tem que ter como baixar a ponte levadiça? essa coisa. Não. Pronto. A ponte está descendo. Beleza. Um já foi. Falta um. Cuidado, atiradores. Pronto. Isso deve dar um jeito. Pronto. Não há uma boa ideia. Pronto, rapaz. Pronto. 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 Beleza Vai correr, filho da mãe Ah, legal Vamos entrar nessa torre Tá legal, Snatcher Onde você está? Merda, nos encontrou É, sorte sua que tem esse portão entre nós É sorte, né? A nossa Sorte nossa Ah, olha o que eu achei E ele nunca vai estar sozinho Vamos, de praça Vamos, de praça Vamos, de praça Vamos, de praça Porra, tem um lá em cima Filho da égua Atenção, mais deles Peguei Beleza Beleza Eu acho que... Para, mais um Atenção, mais um Atenção, mais um Atenção, mais um Atenção, mais um Olha isso Olha isso, não para Valeu, valeu, valeu Meu Deus Não para, mais um O que é o passado? Puta que pariu. Será que foram todos? Aparentemente é isso. Só Deus sabe. Por enquanto. Então vamos descer lá. Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Então, quem vai primeiro? Aí, J.D. O que tal um pedra, papel e tesoura? É sério? Mas você é muito ruim nisso. Como é possível alguém ser ruim no pedra, papel e tesoura? Fácil. Porque você sempre escolhe papel. Ah, é? Vamos nessa. Pedra, papel e tesoura. Vai! Ai, que droga. Que droga. Que bom que não foi melhor de três. Então o plano ainda é oficialmente seguir o Snatcher, é isso? É. Algum problema? Tirando o fato de que a gente não sabe onde está, ou pra onde estamos indo? Não. Ótimo plano. Ei! Vai botar na outra vez. Uou! É o mesmo? Eu não ouvi o rádio do mar. Bom, só tem um jeito de descobrir. Vamos descer até lá. Mano, o bagulho é muito grande, cara. É muito grande. E aqui vamos nós. Eu também, meu caro. Tem que tomar cuidado pra não atirar nos cazumos que estão no chão, né? E aqui vamos nós. Bora! Chá, namorado. Chá, namorado. Pronto, esse foi o último. Bom, quer saber? Por estranho que pareça, os casulos são um bom sinal. Quer dizer que estamos no caminho certo. Até melhor se a catacumba levar até aquela mina lá embaixo. Ei, pra onde ele vai? Talvez foi chamar os amigos. Não. Pois é, um monte de casulos por aqui. Ele voltou! E aí vêm seus amigos. Fiquei em Juve! Isso aí! Juve batido! Boa! Eu odeio essas coisas malditas! Relaxa, só deve ter uns milhares aqui embaixo. Del, você não está ajudando. Ah, mano, caramba! Vamos voltar com o cara boa. Aí, vem drones! Tô querendo! Tô querendo! Tô chegando! Ah, que saco! Caramba, mano! Tá tudo bem! Ah, que saco! Caramba, mano! Nossa, que saco! Que saco! Filho da égua! Eu não estarei aí! Que merda, cara! Que merda, cara! Que merda, cara, cara! Estou indo até aí. Aceito uma ajuda aqui. Indo na sua direção. Estou de pé, estou de pé. Estou sem chance, cara. Sai daí. Beleza. Vem cá, desgraçado. Agora vai. Vem. Levanta aí. Vai explodir. Vai. Tron é batido. Toma isso. Cadê, 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 cadê? Peguei a mesma bosta, cara. Saiaram-me horrível. Oh, finalmente. Gente... Falta pro seu braço! Foda! Ah, ainda não perdi o outro. Vamos lá! Ah, certo. Acabou a festa. Todo mundo bem? É, vamos abrir aquele portão. Se estamos procurando uma mina de Ozmir, por que estamos aqui embaixo? A gente vai onde os Snatchers foram. Quem sabe essas catacumbas se juntam com a mina? Quem sabe? Essas catacumbas devem ter centenas de anos. Talvez 700, 800 anos. Então, todos que enterraram aqui embaixo, quem eram eles? Guerreiros, reis... Magos? Não vai me deixar esquecer disso, né? Não, não vai rolar. Vamos, tem mais um andar para procurar. Ah, porta grande. Estou aprendendo a odiar portas grandes. Eu preciso de uma morte. Cuidado com os drones lá atrás. Tem arco de toque. Então, gente, ou estamos no caminho certo, ou temos o pior azar do mundo. Ei, por que não os dois? Eu tenho um granado que eu tenho uma travessa. Deixe-me mediar! Peguei você! Você levou uma surra. Volta pro seu caçudo! Peguei. Peguei. Cara, essa arma é boa. Fala por seu caçudo! Volta pro seu caçudo! Fala com quem é o caçudo! Volta em todo mundo! Agora é meu! Olha que louco, velho! Então, Del, você disse que reis eram enterrados aqui. Aquele cara com certeza era rei de alguma coisa. Ah, não, mano. 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 Ah, mano. Ah, não, 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 mano. Ah, mano. Ah, não, mano. Ah, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano.